Histórias assombradas Botas, o bichinho de pelúcia do capiroto Olá Ana, boa tarde, boa tarde, boa noite Me chamo fulana, moro em Bauru e sou apaixonada pelo seu canal Vou contar mais um relato que aconteceu comigo Ele é um pouco longo, pra que possa ser entendido com clareza, ok? O relato de hoje aconteceu com o meu filho quando ele tinha 2 anos Ele era fascinado pelo desenho da Dora Ventureira Que todos que tem criança sabem qual é Oh, se sabemos, não é? Quem aí que o filho não assistiu Dora Ventureira? Pelo menos que o filho que nasceu na... Olha, porque a minha sobrinha, que tá fazendo 20 anos agora em outubro Ela já assistia Dora Ventureira, que eu lembro E a Penélope assistia Dora Ventureira Sabe que o Vitor não tá assistindo muito a Dora? Porque eu acho que eles tão meio que na época mais do celular Ele fica procurando ABC, Phonic Songs, essas coisas Tá fissurado no ABCD, 123, que bom! E aí, mas gente, Dora, tudo dia era Dora Eu cantava a música da Dora Mix, mix, your chocolate Ah, ela é verdade, ela ensina inglês também E aí, aprendendo inglês com a Dora E a Dora, e o Bottas, e o Bottas super animado Às vezes o Bottas tava triste Tinha a Dora, tinha o Benny, o touro E sim, conhecemos muito Dora Conhecemos muito Dora Ventureira A Dora não enxerga as coisas, né? Você fala, Dora, onde está o caminho? Tá ali, Dora, pelo amor de Deus Só virar a cabeça pro lado Minha criançada fica apontando Ali, mas é legal até, né? Enfim, Dora, vamos lá Então, o meu filho era fascinado na Dora Ventureira Que todo mundo conhece Um belo dia, ele cismou Que queria, a todo custo, um boneco do Bottas A P tem uma Dora com Bottas Ela ganhou Bom, então, ele queria o Bottas O macaco, né? Que é o macaco azul do desenho Que acompanha a Dora em suas aventuras Eu nem sabia se existia pra vender esse tal boneco Pois bem, andei a cidade toda e nada Não achei E esse menino começou a ter febre Levamos ao médico e nada Fazia exame, nada Então, uma médica disse Mãe, talvez seja alguma coisa Que ele esteja com vontade Então, perguntei pra ele Ao chegar em casa, né? Filho, tem alguma coisa que você quer Que a mamãe Que você quer que a mamãe compre pra você? Alguma comidinha Algum docinho E ele, amuado e fraco Me disse Só o Bottas, mamãe Então, peguei o carro E saí à procura do bendito Foi, então, que em uma loja Muito famosa de brinquedos Uma loja Muito famosa de brinquedos Absurdamente caros Encontramos o tal boneco E só tinha um no estoque Era a última loja que passamos Pois já havia andado Há mais de cinco horas Isso mesmo Passamos o dia De loja em loja Pra achar o bendito do Bottas Quando entramos na loja Era cada brinquedo Um mais fascinante que o outro Na hora eu pensei Tô lascada agora Se ele resolver Querer esses brinquedos caros Mas, então, a vendedora Mostrou ao longe do corredor O boneco dentro da caixa E disse É este? Ele saiu correndo Pela loja Pulou na moça Abraçou a caixa do boneco E disse Bottas, eu te amo Você é tudo que eu queria Na minha vida Ai, eu fiquei até emocionada Mãe é assim Lembrando que ele estava Com febre E a febre não baixava Por nada Chegando em casa Ele com seu boneco Que era até que bonitinho Falei Vamos medir a febre, filho E pasmem Cadê a febre? Pois é Isso mesmo Sumiu como mágica Bottas, então Virou o melhor amigo Do meu filho Onde ele ia Levava o Bottas Dormia com o Bottas Dia de brinquedo Na escola Era o Bottas E assim foi Por mais de Quatro anos Até que um belo dia Deitado no quarto O meu filho Veio me pedir Para dormir comigo Pois estava com medo Falou que seus brinquedos Ficavam Olhando para ele E ele não queria Ficar sozinho Na época Ele já estava Com seis anos Falei que tudo bem E deixei ele Dormir comigo No entanto Naquele dia Ele não quis dormir Agarrado com o Bottas Me pediu Para colocá-lo Na janela E não na cama Eu fiz o que ele Havia pedido Porém no meio Da noite Ele me acordou Falando Mamãe Vira o Bottas Para lá Porque ele está Me olhando E não deixa eu dormir E eu falei Para ele Filho Ele é seu amigo Ele não vai Te fazer mal E ele respondeu Vai sim Troquei o Bottas De lugar E fomos dormir No dia seguinte A mesma coisa À noite Não queria dormir Sozinho E tinha que dormir Com o Bottas Mas não queria Ele na cama Tinha que dormir Com o Bottas Mas não queria Ele na cama Então falei Vamos conversar Por que você está Com medo do Bottas E ele disse Porque ele fala Coisas ruins E eu perguntei Mas ele é seu amigo Não é? E ele respondeu Eu acho que não Ele fica falando Palavras feias Me pedindo Para judiar De você Aí eu disse É só você Não ligar Para as coisas Que ele fala Meu amor E ele disse Mas aí ele fica Bravo Então pensei Meu Deus A coisa está séria Falei para ele Que eu ia esconder O Bottas Em um lugar Que ninguém Ia ver E que ele não Iria mais Perturbar o meu filho Ele ficou então Aliviado Por um tempo Algum tempo Depois disso tudo Estávamos em um passeio No shopping De nossa cidade E ao retornarmos Para casa Dentro do carro Do nada Ele me vira E disse Mãe Você vai morrer E eu disse Filho Um dia Todos nós Vamos morrer E ele Não mãe Você vai morrer Logo Eu não quero Que você morra Eu parei o carro Na mesma hora Abracei ele E perguntei Por que é Que ele estava Me falando aquilo Com tanta certeza Que não precisava Temer Eu estaria com ele Até ficar velhinha E ele me disse Que foi o Bottas Quem falou Para ele Que eu ia morrer E eu disse Filho Como ele te disse Isso se ele Está escondido E aí ele respondeu Ele falou Que se você Não tirasse ele Da caixa De cima do guarda roupas Ele ia matar você E destruir Toda a minha família Que ele precisava De mim E que era Para eu mandar Você tirar ele De lá Se eu Não quisesse Que você Se eu não Quisesse Que você Morra Eu fiquei Desesperada Pois ninguém Sabia Onde eu havia Escondido o boneco E ele deu detalhes De onde estava Peguei o carro Fui para casa Cheguei lá Falei para minha mãe Pegar o boneco E eu mostrar Mostraria Onde estava Mostrei Onde estava Não sei Peguei um galão De combustível E disse Eu vou sair Com meu filho Você rasga Esse boneco Com uma faca E coloca fogo Nesse tambor Com o que sobrar Do boneco E quando acabar A gente volta E fomos tomar Um sorvete E vi que estava Demorando para minha mãe Ligar Pensei Poxa Ela deve ter esquecido E aí eu liguei Para ela E aí mãe Tudo bem? E ela falou Sim Mas o boneco Não queima A pelúcia Virou uma borracha Eu nunca vi isso Pano não queimar Mas seu pai Vai levar O que sobrou Para o mato E enterrar Pode voltar já Então voltamos Para casa Ficamos passados Pensando Por que Que um bicho De pelúcia Não queimou Se não havia Plástico nenhum Em sua composição Porque ele Se não havia Plástico nenhum Em sua composição Porque ele derreteu Ah E se não havia Plástico em sua composição Por que Que ele derreteu Como um plástico E ficou só um pedaço Como uma borracha Mas enfim Depois disso Voltamos a rotina Meu filho Não se queixou mais E eu disse Que ele E eu disse Para ele Antes que o Botas Que o Botas Destruísse a nossa família A nossa família Destruiu ele Ok E ele disse Ok mamãe Levamos a Levamos a vida Normalmente Até o dia 14 de agosto Do ano passado Exatamente um ano Depois da destruição Do Botas Em um cruzamento De ruas Movimentadas Com uma avenida A minha mãe Estava dirigindo Meu carro Quando simplesmente Ela atravessou A rua Sem parar Eu peguei o volante E disse O pare é nosso E aí pá Um carro nos acertou Em cheio Com o impacto Do acidente Eu não sei Como sobrevivemos Deu perda total Em ambos os veículos Eu fiquei por meses Com dores no corpo Com depressão Minha mãe também E teve duas costelas Fraturadas Hematomas nos seios Por conta do cinto De segurança A vida tinha girado Para nos arrasar Não conseguia Trabalhar com tantas dores Perdi meu carro E ainda tinha Doze parcelas Para quitar ele E se não bastasse Ainda teria que pagar O veículo Do outro envolvido Pois nós É que estávamos errados E foi uma semana Depois Passando pelo local Do acidente E fiquei olhando Para trás Tentando entender O que é que aconteceu E me veio na memória Na hora Que foi ali Naquele mesmo lugar Onde sofremos O acidente Que o meu filho Um ano atrás Havia me dito Que eu ia morrer Mas como Deus É maravilhoso E tenho certeza Que foi ele Que nos guardou Pois como te disse No Como te disse Quem que estava Não entendi aqui Que estava na rua Quem estava na rua Não acreditava Que estávamos vivos Pelo impacto Da batida Então procurei Então procurei Um centro Uma igreja E tudo que você Pode imaginar E pedi Que me dessem paz E então Um guia Me disse Que havia Pago alguém Para Havia um pago Alguém Pagou uma pessoa É isso Para me matar E disse o nome Da entidade E tudo mais E então O médium Me disse Que era Para eu Me ver Que para eu Me ver Em paz Teria que Pagar a entidade Para me deixar Seguir o meu caminho E foi o que Fizemos Ana E desde então A nossa vida É uma paz E ele disse Que a moça Da minha família Que havia Encomendado A minha morte Era muito ruim Que ele avisou Que ela ia pagar caro Pelo que estava Me desejando E que eu era Boa E ela era ruim Tão ruim Que os próprios Demônios Não gostavam De trabalhar Para ela Ui Bota ruim Assim Imagine Que pessoa Que é essa Bom Ana Este é o meu relato Espero que tenham curtido O filme de terror Da minha vida real Um grande beijo A todos Que Deus Les abençoe E quem era Essa pessoa Fiquei curiosa Agora Quem era Que mandou Então peraí Então não é que o boneco Veio assombrado De loja Alguma coisa Se aproveitou Do apego E da confiança Que a criança Tinha no boneco E da inocência Da criança Para tentar Falar para ele Ali Se achegando A ele Através de um boneco O qual ele tinha carinho Ele tinha confiança Era amigo dele Talvez pense assim Bom Já que é amigo Se eu falar Ele vai fazer Ele vai confiar Só que o moleque Foi mais perto A menina falou Essa coisa está legal E não Você está falando comigo Estou ficando com medo dele Pode dar fim nisso Então é isso que eu penso Não é o brinquedo Que é Ele veio de fábrica Foram quatro anos Com o boneco De boa E de repente Aquilo Se aproveitou Do boneco Usou Aquilo Que na verdade Foi algo Mandado Por uma outra Pessoa de fora Foi um trabalho Feito É isso Que acabou Usando ali É Alguma coisa assim Pelo que eu Que eu acho Credo Gente Hum Como tem gente ruim Tem que pagar Mesmo Pelo que faz E aí Está gostando Dos relatos Então o que você acha De deixar um like Aí no vídeo Gosta dos relatos Deixa o seu like Mesmo que seja Nos cortes Os noticias E aí Tchau Tchau